Caiu do telhado e infelizmente acabou não resistindo e veio a morrer. Essa notícia deste falecimento foi confirmado pela Rede Globo de Televisão através do site de Notícias G1. Chega agora pessoal, essa informação, essa notícia simplesmente devastadora. E eu já vou trazer todos os detalhes e vou te contar quem foi que infelizmente acabou perdendo a sua vida. Também pessoal, neste vídeo de hoje nós temos uma notícia às pressas que atinge o ator e apresentador João Vicente. Infelizmente chega agora uma triste notícia que afeta diretamente o famoso. Além disso, chega agora pessoal, de maneira urgente, uma notícia que afeta Ana Hickman. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia às pressas que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Mas antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia pessoal foi publicada pelo site de notícias Revista Quem, na qual acaba falando de João Vicente, ator e apresentador de grande renome e de sucesso. Nesta matéria, pessoal em questão, diz as seguintes palavras logo de início. O ator e apresentador, João Vicente de Castro, de 40 anos de idade, emocionou a internet nesta segunda-feira, dia 22, ao anunciar a morte de seu cãozinho Jude. Com fotos e vídeos, ele falou sobre a trajetória do pet, que tinha 15 anos e já havia passado por maus bocados. Ou seja, pessoal, o ator João Vicente acabou, infelizmente, trazendo a informação nesta segunda-feira da morte de seu cãozinho Jude, que infelizmente acabou falecendo. Ele publicou fotos, vídeos e acabou falando sobre toda a trajetória do cãozinho por quase 15 anos. Ou seja, neste momento ele se encontra enlutado, abalado por esta perda e os fãs, pessoal, estão de todas as maneiras tentando, de certa forma, alegrar um pouco ele devido a esta partida. Continuando, pessoal, a matéria, eles acabaram publicando o desabafo que o famoso acabou fazendo, na qual ele disse o seguinte. Hoje se foi meu velhinho, meu parceiro de tantas histórias. A dor é muito doída, mas dói diferente, porque a vida já não estava boa para ele. Seus quase 15 anos já pesavam em seu dorso delicado, mas nem sempre foi assim. Jude era um cachorro valente, uma valentia que contratava com seus 3 quilos e sua cara de cachorro de madame. Acabou dizendo ele, pessoal, já de início, né, sobre o seu cãozinho, como que eram as características dele. E ainda continuou. Jude passou por muito. Uma vez foi atacado por um cachorro na rua, perdeu um olho, foi atacado por um cachorro meu, e por 4 horas ficou paralisado em estado de choque. Parecia que nada podia com ele. Ele era muito valente e forte mesmo. Nos últimos dias, nós sentimos que estava chegando a hora, disse o famoso ator João Vicente de Castro. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Já perdeu algum cãozinho? Algum bichinho de estimação que você sentiu bastante? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, uma notícia às pressas, que atinge diretamente a nossa querida apresentadora Ana Hickman. Esta informação, esta notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, na onde o pessoal acabou afetando diretamente a famosa apresentadora de sucesso. Isso porque, pessoal, segundo informações que foram divulgadas também em uma matéria publicada pelo site Revista Quem, nesta matéria diz as seguintes palavras. Depois de Alexandre Correia, ex-marido de Ana Hickman, ter declarado que ela teria lhe traído, e de alienação parental envolvendo o filho deles, a assessoria da apresentadora divulgou um comunicado para a revista Quem, na noite desta segunda-feira, dia 22, para falar sobre o assunto. Bom, pessoal, Alexandre Correia, que no caso agora vem a ser o ex-marido de Ana Hickman, acabou declarando, dizendo que Ana Hickman teria traído ele, e também acabou fazendo uma forte acusação de alienação parental, no qual envolveu o filho do casal, ou seja, são acusações bastante fortes. E agora chegou a informação de que um comunicado por parte da assessoria de Ana Hickman acabou sendo divulgado. A revista Quem trouxe esta informação deste comunicado, na qual disse as seguintes palavras no comunicado. Diante das últimas informações divulgadas por Alexandre Correia, informamos, Alexandre é réu no caso de violência doméstica, e adota condutas imorais para tentar prejudicar, descredibilizar e agora censurar Ana Hickman. Nunca houve alienação parental por parte dela, tendo o judiciário negado todas as tentativas anteriores do ex-marido. Diante das acusações e violências, Ana protege e poupa o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores, as quais é submetida, acabou dizendo neste comunicado. Em continuidade, a matéria da revista Quem diz as seguintes palavras, recentemente a defesa de Ana Hickman se manifestou por meio de um comunicado sobre a notória necessidade que Alexandre Correia tem de se mostrar como vítima publicamente, quando na verdade ele é um agressor. Diz também a matéria, contando mais detalhes sobre uma nota divulgada por Ana Hickman. Ou seja, pessoal, esta briga entre Alexandre Correia e também esta briga entre Ana Hickman, com toda certeza, vai ficar bastante... vai se agravar cada vez mais, até que a justiça coloque um ponto final. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, uma notícia às pressas, que acabou de chegar, pessoal. O segundo apurou a Rede Globo de televisão através do seu site de notícias, o G1. Infelizmente, pessoal, um jovem acabou não resistindo, acabou caindo do telhado da própria casa. Tudo isso aconteceu, pessoal, nesta última segunda-feira, dia 22. De acordo com informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram Ademir José Faria Júnior, de 27 anos, caído no interior da casa, já sem vida. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos. That's it. Obrigado.